E aí, rapaz? E aí, rapaz? Aqui é sem o poder. Seremos mobilizados em breve. Como é que eu estou? Pois é, boa! Não, não. Fala pra mim. Preparado? Vamos lá passar raiva mesmo com essa coisa aqui. Pois é, boa! Eu estou aqui, cara. Fechou. Soldado inimigo chegando. Minerizando pra minha ira. Inimigo da terra na área. De olho no céu. Eu amo isso. Que coisa! Que coisa! Que coisa! Inimigo da terra na área. De olho no céu. Eu amo isso. Eu amo isso. Vai pro lugar. Abaixa qualidade do jogo. De novo? Tá ligado? 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 De boa, foda. Bora. Bora que bora. Eu sou do Clem. É isso aí. Pega pra cara dele. Agora. Cuidado, a lead guide em curso. Proceder pra zona segura. Ok, marketing. Eu não sei se o que é isso aí. Ó, a dor fez uma calça. Eu acho bom, gente. Que bem da corda dentro. Vá pra saco, porque tem isso que correria cedo. Ué. Contrato? Contrato de caça aqui. Ué. Bata ele, cara. Indo pra minha marcação. Indo pra lá. Tá embaixo, tá embaixo. Derrubbei. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Cadê o amiguinho dele? Bota a cara no sopa. от V. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Alvos da caçada identificados, liberados para confronto. Tem gente pra gente caçar, vamos lá caçar esses miliantes. Opa, lá em cima da caixa d'água. Opa! Cuidado! Nossa, que barulho! Nossa senhora, que isso rapaz! Que isso! Capa, meu irmão, é que é capa, só capa. Rapaz, o cara ficava... Meu inimigo descendo lá! Inimigo descendo? Pode ser que não descendo o cara dele. Sua equipe entrou na zona segura. É a lojinha aí mesmo, manda aí. Eu vou jogar daqui de cima, tá? Você pega aí. Vou jogar no seis aí. Manda aí. Pegou? Até embaixo. Peguei. 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 Atenção. As informações localizaram vários fortes. Ixi! Que susto, meu irmão. Alguém tem mais gente pra arrumar também. Pior que não, viado. Eu paro o vant, hein. Vai pra onde? Não, não, só tô vendo aqui os caras aqui pro perco. É, tem um cara... Um cara aqui, ó. Tô tretando. Marcando inimigos! Tô vendo um aqui! Tô vendo um inimigo! Indo pra minha marcação! Movimentação! Vamo lá! Eles mobilizaram um vant. O problema é teu! Não foi com a minha cara, tu fala. Coiteando, te engano. Colegas de padrão indo pro Gulag. Vai lutar pela chance de remobilização. Tá ligado? O cara dessa casa vermelha na reta aqui, velho. Tá ligado? Tô ligado mesmo. Porra! Usaram o drone de reconhecimento aqui. Me avistaram. Buceto! Fica pra aqui, otário, que aqui tá tudo sob controle. Eu tô aqui na contenção, né? Eles saíram, não saíram na casa. Inimigo marcado! São da casa os dois. Tá ninguém aqui, relato. Tá indo um C, mano. Corre daí, cara. Por favor, por favor. Colegas de padrão se remobilizando na O. Otário. Vamo aí, otário. Cuidado aí. Vamo pra nós aí, otário. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Cara, eu tô vendo gente perto. Não é o parceiro correndo pro lado aí, cara? Dá de ver quando eles falam, tá ligado? Tá ligado. Ó, reviro aqui na lojinha, aqui na reta. Esquadrão inimigo! Esquadrão inimigo rastreando sua posição. Esquadrão o que aí? Bota a cara, fila da puta. Bande inimigo na área. Pô, mas tem que ficar safe, né? Oi. Bora pra... Bora, bora, bora. Gás te movendo. Tem cara na direita ali, sentindo caixa ali. Melhor ir pra zona segura agora. Pô, pô. O cara vai estrupar o maluco ali ó. Tá lá na frente. Pô, cara, na hora nós vimos pra safe aqui, né, na casinha que eu tô, dá pra só mais marcar os caras de boa Minha marcação Inimigo aqui Inimigo descendo na área, de olho no céu Estão seguros, vocês evitaram os rastreadores inimigos Gente, fique comigo Puxuca, mano, tô longe, o primeiro é que você estiver Inimigo marcado Preciso de alto calibre Inimigo marcado Ai meu Deus, é meu filho Subiu em cima, subiu em cima Inimigo aqui Marque ele No Gulag Eu faço as regras A gente vai escapar E você nunca mais vai sair Você tem que ter vinte, velho, pra sair comigo Cadê o, irmão? Uma lojita, irmão Algue, velho Você levou uma surra Volta pra base Ah, o cara ganhou, meu irmão O cara ganhou, meu irmão Porra, se tu chegar na loja Tu é pique, hein Longe, hein Que nem que eu pensei nessa loja que tá marcada Então, o pau tá comendo Não tem nenhum outro pra frente Pega esse barco aqui, mano Pega esse barco e vem andando Pega essa loja Ele passou a carro pra um amigo dele, esse porno Não, relaxa, eu tô de máscara Tô sem bala de sniper, velho O problema aqui é que tá foda a loja Se é bom você pegar esse barco aí, como aqui, ó Você vem reto Até chegar lá na loja, de outra conta Eita Ai, é o time aqui, mano Ih, os caras ligaram o radar aí, mano Vamos refogar e vamos Corre, moleque filha da puta Corre, moleque filha da puta Escorrega Quase, cara Convida aí Foda que é ali, viado Ali, ali foi foda Ali foi um azar do caralho Terminar aqui, eu mandei um salve Aí vocês convidam Dois armas na mão Tira com as duas Gás em curso Marcando nova Oxi Base secreta Segurada Isso aí, mano Convida aí Bora Você lutou com raça Cara, isso aqui é Ficão 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 Legenda por Sônia Ruberti